Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kid Brine trazendo um vídeo aqui pra vocês Hoje galera, eu tô trazendo mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo muito bom de Skywars, galera Bom, eu vou pedir pra vocês que vocês deixem um like e se inscrevam no meu canal O nome vai ser Kid Brine, como está em cima de mim aqui Então vamos começar logo essa partida de Skywars Fala galera, voltei, já tô aqui na partida, então vamos começar logo Vamos pegar os itens no baú Eu vou ganhar essa partida Ganhar não, eu vou tentar ganhar pelo menos, né? Opa Por enquanto tô muito bem Por enquanto tô muito bem Ah, mais uma espada de Dima Eu vou pegar só pros caras não pegarem Porque se os caras pegarem isso aqui, já foi Até a espada de ferro tinha Vamos agora lá embaixo, que lá embaixo tem mais um baú Ah, eu não quero descer lá embaixo Ah, aqui Peguei Peitoral 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 melhorzinho, né? Quem vier pra cima já foi Eu acabo O pra ele é do cara aqui do ladinho, né? Vamos dar uma surra nele Eu faço assim, minha estratégia de jogo é essa Ah, olha ele ali, ó Eu pego ele Tá pra você que eu não vou pegar ele, né? Agora eu só não posso cair Ah, matei Cadê? Ele tinha calça Capacete Bom, praticamente ele me ajudou muito Nossa, pra que tudo isso? Eu nem queria tantas coisas assim Cadê? Ele não tem arco Mas não tem nada não Ele já ajudou bastante Ele fez tudo o que ele pôde pra me ajudar Agora, vamos ver Quantos jogadores tem nessa partida aqui? Um, dois, três, quatro Quatro jogadores comigo, cinco Acho que eu já vou logo lá no meio Pra ficar bombadão Nossa, meu cara tá tão cheio de item Eu não gosto de andar cheio de item Não gosto Eu odeio andar com meio mundo de item, velho Incomoda demais a mim Não sei a vocês, né? Mas a mim incomoda bastante Vou guardar isso aqui Isso, isso, isso E isso volta Pronto Agora sim eu tô bom Vamos tentar ganhar essa partida Deixa eu subir bloco aqui Pronto Vamos logo lá no meio Que se eu conseguir um peitoral de Dima Já tô confiante Um arco também vai ser bem útil Bom, galera Nessa partida eu preciso ficar o mais forte possível Deixa eu ver Agora só tem três comigo Esses players devem estar no meio Deixa eu observar aqui o mapa É, só podem estar no meio Ah, é tão difícil achar os caras no meio, velho Os caras que me acham É sempre assim Nunca consegui achar eles Achei um Achei um Eu vi o link dele Pera aí Eu vi o link dele Ah, só tem eu e outro cara Cadê o outro cara Olha ele lá Nossa, ele tá muito longe Véi, se ele tiver com arco e flecha eu volto Nem que eu perca essa partida Mas eu volto Vamos, vamos Ah Nossa, eu ganhei Ele se suicidou Nossa Que cagada épica, galera Eu vou entrar em outra partida E eu já volto Fala, galera Já tô de volta aqui Já tô na próxima partida Então vamos tentar ganhar essa partida também Só que dessa vez Tomara que os caras não se matem Esse mapa aqui é pequeno O meio tá logo ali pertinho As ilhas estão tudo pertinho Então fica muito difícil esse mapa Já tem o arco Eu tenho que ficar fortão logo de início Porque, tipo assim As ilhas estão bem perto Como vocês podem ver, ó Aí dificulta Ainda mais que tem uma bem mais perto ali Eu não tenho nenhuma espada Eu, agora eu tenho uma espada Pegar um pouquinho de madeira Pra ter blocos extras Ah, ah, ah Não Ah, velho Perdi a partida, galera Eu vou entrar em outra aqui, né A mais uma, a última Porque eu ganhei um e perdi um Eu já volto Fala, galera Beleza Já voltei Já tô na próxima partida aqui, né Ai Nossa Já faz um tempão que eu não jogo nessa ilha Esse mapa aqui Já faz muito tempo que eu não jogo Porque tava atualizando o jogo Aí nunca mais Vem esse mapa, velho Ah, eu ainda conheço ele Eu sei que você desce aqui Que vai ter um balzão lá Nisso eu já tô ligado Ah, agora eu venho essa escada No Minecraft já devia ter inventado elevador Isso é um ninja Vamos lá, vamos lá Não consegui uma espada ainda Eu tenho que conseguir logo essa espada O último baú Ah, tá aqui O último baú Não veio, Sada Mas veio um É um machadinho Sério Ah, velho Eu tô muito lascado nessa partida Velho Porque, tipo assim, galera Se eu não conseguir essa espada logo Já foi Essa partida já tá perdida Ah, velho Eu preciso ir no meio Não dá pra ruxar na ilha dos caras Eu tenho que ir logo no meio Ah, tem um bocado de baú ali Algum deve ter uma espada Vai, vai, vai Espada, espada Isso, espada de ouro Serve Galera, eu vi que tinha um cara ali Eu pulei na louca E vi que tinha um cara ali Eu saio de dima Tô ficando bom Cadê? Cadê? Calma Nossa, eu tô muito assustado Aqui, tem um play Ah, nossa Eu morri Ah, velho Vamos assistir aqui Essa partida, galera Olha, ele é VIP Galera, quando a pessoa Tem essa coroazinha na cabeça A pessoa é VIP Entendeu? Deixa eu ver se eu também sou Eu sou Eu tenho uma coroazinha na cabeça Ó, dá pra ver um pouquinho dela Tá vendo? Eu sou VIP Eu e ele, nós somos VIPs Então vamos assistir essa partida aqui Eu ganhei uma na cagada E as outras duas eu perdi Que mancada, velho Mas vamos ver Deixa eu ver O último cara tá ali Deixa eu ver o outro cara O outro cara ainda tá na ilha dele Nossa, é uma menina Aí tá fraca, hein Se ele for atacar, ele ganha Quero ver quem vai ganhar essa partida Poxa, ele se escondeu Nossa, tem essa parte de baixo Eu nunca soube Vai, cara Vai rushar na menina Aí, ele vai Tomou atitude Tomou atitude de um guerreiro Ah, ela se matou Que mancada, velho O cara ganhou na cagada Então, bom, galera Praticamente foi isso Eu ganhei uma partida E perdi uma Então, eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever no meu canal Então, galera Fui E se inscrever no canal